Eu gostaria de entender melhor como é que é essa situação do Vitor. Conversei com uma pessoa do Atlético e ele me mandou algumas coisas que eu achei interessante, Boris. Ele disse o seguinte, que muita gente está andando e falando, ah, o Vitor vai acontecer uma coisa do Marques. E aí ele me disse, olha só, para as pessoas que estão falando que pode ser igual ao Marques, o Vitor tem graduação em educação física, ele fez curso em gestão esportiva, em gestão executiva na CBF Academy. Quer dizer, ele se preparou para o cargo. Ele estudou para se preparar para atuar na área de gestão. Nos últimos três anos ele acompanhou o Rodrigo Caetano em diversos momentos, justamente para poder entender e absorver as coisas. E tem o respeito dos atletas, da comissão, do departamento de futebol, inclusive conta com o apoio do próprio Rodrigo e do Filipão, se ele tiver que assumir. E tem um trânsito e uma ótima relação com a turma da SAF. Então assim, por que eu estou passando isso aqui para vocês? Porque eu também não sabia desse outro lado, entendeu? Desse lado de que o Vitor realmente está se preparando, não é uma coisa que está caindo de paraquedas se ele for assumir. Só que aí entra uma coisa que o Boris falou e que muita gente pensa como o Boris. Que às vezes o cara não tem que começar já no degrau do Atlético. Ele tem que começar pequeno para poder ir, para poder ir, para poder ir. Eu concordo, tem gente que pensa como o Boris. Agora, uma coisa é o seguinte. Um dia, alguém tem que dar oportunidade para alguém. O Alexandre Matos começou, teve oportunidade do América, do América ele foi para o Cruzeiro e pum. E depois Palmeiras e pum. Então assim, existem duas vertentes. Eu entendo o Boris quando ele fala isso. Porque é a mesma coisa se o cara começasse já com... Não, vamos emprestar o cara para ele jogar num time assim, vai pegando experiência e tal. Entendo. Mas, olhando pelo que o pessoal de dentro do Atlético está me falando, parece que o Vitor seria uma sucessão mais tranquila. Em todos os aspectos, entendeu? Porque ele conseguiria manter um trabalho do Rodrigo Caetano, uma linha de trabalho que o Rodrigo Caetano tem. Foi o que eu consegui absorver conversando com algumas pessoas, ontem e hoje, sobre o Vitor. Porque eu não tinha uma opinião formada. Hoje eu posso dizer o seguinte. Hoje eu posso dizer, Boris. Eu não sei se ele daria certo. Mas eu posso dizer que, capacitado, ele está.